Nesta terça acontece a primeira de cinco audiências públicas sobre o Plano Diretor. Nós vamos conversar agora com o presidente do IPLAN, Paulo Barros. Presidente, o que será discutido nessa primeira audiência pública? Vai ser apresentada para a população a metodologia de trabalho, assim como vai ser feita a criação dos grupos de acompanhamento para que a população conheça o Plano Diretor e sua formatação. Quem pode participar? Todos os cidadãos pontagrossenses, desde o mais humilde ao mais graduado, não tem distinção. Todos estão convidados a participar dessa audiência pública e principalmente acompanhar a formatação desse Plano Diretor. O Plano Diretor é renovado a cada dez anos. A última vez foi em 2006. Nós gostaríamos de saber o seguinte, o senhor poderia explicar para o público de casa o que é um Plano Diretor, afinal? Basicamente é um plano de ação para os próximos dez anos para o município de Ponta Grossa. Mas é lógico que a gente tem uma visão muito mais ampla do que apenas dez anos. A gente tem uma visão para 20, 30 anos no sentido de, por exemplo, a gente modificar nosso sistema de transporte público. Utilizar o uso da bicicleta também como meio alternativo de transporte. Fazer definições quanto ao novo destino final dos resíduos sólidos ou até definir qual vai ser o novo local para retirada de água para o futuro saneamento básico da cidade. Então todos esses pontos acabam sendo discutidos no Plano Diretor? Exatamente. Além de leis complementares, que são muito importantes para a viabilidade do Plano Diretor, provavelmente dito. E, mais uma vez, eu acredito que a participação popular é fundamental para a formatação mais próxima do ideal para esse Plano Diretor. A que horas começa a audiência pública e que horas termina? Então, é agora, dia 26, às 17 horas, no Cine Teatro Ópera, e vai até às 20 horas. 20 horas termina ou pode se estender? Provavelmente se estenda, né? Sempre é um assunto bastante importante, bastante debatido e, com certeza, a gente vai ter discussões interessantes durante todo esse resto de ano para a discussão do Plano Diretor. Muito obrigado pela entrevista. Ney Herman para o Jornal da Cidade.